Fala galera, um Feliz Natal pra você e pra sua família e pra toda a sua equipe! Beijo do HP no seu coração, no coração da sua família e da sua equipe! Galera, nesse vídeo eu vou passar pra vocês o que ninguém passa, que é como nós fazemos o engaste da nossa alvenaria na estrutura metálica. Eu vou deixar aqui no card o vídeo onde eu mostrei os pontos que nós deixamos aqui pra o engaste na massa dessa parte aqui, tá? Dessa parte lisa aqui da viga aí. Então nesse vídeo eu vou mostrar a outra parte, tá beleza? Ó, se inscreve no canal, já dá o teu like, ativa o sininho e vambora pro vídeo! Galera, sem cortar nada, é o seguinte, vamos lá! Eu aqui, tô com a minha massinha pronta, tá? Uma massa top, massa que você tá acostumado a utilizar na sua construção, beleza? Com um detalhe muito especial, beleza? Primeiro que eu tô usando aqui uma colher, que é uma colher de número 10, tá? Quando eu trabalhei como estucador, essa colher aqui, ó... Tá mandando a crença? Essa aqui, ó... Essa daqui, aqui ó... Essa aqui é a minha preferida, tá? Pra estuque, pra alvenaria corrida... Ai, meu Deus do céu! A galera não me conhece lá de trás, né? Porque o bicho pegava, beleza? Mas ó, vamos lá! Essa massa aqui, eu tô utilizando esse carinha aqui, ó... Esse aqui é o Metrimix Plus, beleza? 50 gramas, para 18 baldes de 10 litros... Galera, fica essa massa aqui, ó... Essa massa deliciosa, tá aqui! Ai, 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 ai... Que delícia! Ó, interessante, hein? Ela fica com aquela textura de massa... Como se não tivesse nada aqui, nenhum aditivo, tá? Como se fosse só cimento e areia... Mas foi esse carinha aqui, ó... Metrimix Plus, 50 gramas para 18 baldes de areia... Ó, e não ocupa espaço... Vou te mostrar o pacote no final... Para você ver que não ocupa espaço nenhum... Vai ajudar muito você na sua obra... Olha só o macete! Meu alinhamento é esse aqui, ó... Chega perto aqui! Meu alinhamento é esse aqui por dentro... Beleza? Eu venho aqui... Joga logo uma massa aqui, ó... Do outro lado, porque vai ficar uma folga... Essa massa, não é que ela vai trazer aderência, né? Nada disso! Tanto essa massa que eu botei aqui... E a massa que eu botei atrás do tijolo... Não vai dar aderência... Mas vai dar uma acomodação na hora que eu colocar o tijolo... Olha só... Aqui, ó... Aqui por cima, filho, ó... Filma aqui por cima... Por cima... Chega para cá, afasta um pouco... Filma reto aqui... Ó... Saiu meu filho Ezequiel... Que está fazendo aqui a câmera... Ó... Aí... Só para assentar a massa... O tijolo melhor... Acomodar o tijolo aqui... Nessa cavidade da viga aí... Atrás e na lateral... Beleza? Para não ficar folga... Beleza... Não vai sair o tijolo nem para lá e nem para cá... Aí... Show de bola... Tijolinho já no lugar... E já está engastado aqui... Nessa parte aqui, ó... Nesse sentido aqui... Que é liso... Não tem essa cavidade... Aí a gente colocou aqui... Como se fossem alguns arranques, né... Que eu já estou mostrando para vocês no card que eu deixei... E vou deixar no final do vídeo também... Está vendo aí, galera? Aí se você quiser dar uma... Uma melhoradazinha... Ó... Feitar o pavão... Aí... Show de bola... Dá uma olhadinha agora por outro ângulo aqui, ó... Como é que ficou? Olhando por aqui... Aí... Está vendo? O alimento... Essa parte de dentro aqui da viga aí... Show de bola... E aí a gente segue... E vamos embora... Está beleza? Se bem que nessa parte aqui... Não vai ter mais alvenaria... Não sei o que já está aqui... Foi só para poder passar o segredo para vocês... Aí, galera, ó... Eu tenho 100 unidades de 50 gramas do Metremix Plus... Ou seja... Eu tenho 100 traços aqui, ó... Olha o espaço que isso ocupa... Nada... 100 traços... As outras ligas... É saco de 18 quilos... De 20 quilos... E ocupa um baita de um espaço... Com isso daqui... Você além de ter aquela massa... Bem saborosa para trabalhar... Bem macia... Bem flexível... E você também... Diminui espaço... Na sua área de serviço... Beleza? Então está aí... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo... O site do gato... Ou seja... O site do pulo do gato... Para você comprar, ó... Esse Metremix Plus... Em um preço que cabe no seu bolso... Para você tocar a tua obra... Beleza, galera? Um Feliz Natal... Ó... Um beijo no coração da sua equipe... Da sua família de geral... E está aí, ó... A dica que eu deixei para vocês... Nesse vídeo... Para você fazer aí na sua construção... Pelo menos... Pelo menos é uma das maneiras, tá? Não é a única maneira... Um forte abraço... Um Feliz Natal... Se inscreve no canal... Dê o teu like... Ative o sininho... Não esquece de vir na descrição... E no primeiro comentário... Que eu vou deixar aqui... O site do pulo do gato... Para você comprar esse produtinho aqui... Certo? O Metremix Plus... E até o próximo vídeo... Valeu, galera... Ó... Sem traços aqui, ó... E aí... Tchau... 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 Tchau...